Que é para tu te deliciares, enquanto estiveres ali a ver o vídeo. Mas o ser vermelho é bom. Enquanto estiveres a ver o vídeo, aquele vídeo dos dois minutos, tens aqui um espoletinho negro, mandado pela maréga. Foi mandado pela maréga. Pode começar a abrir, porque vamos ver esse vídeo a seguir. Isso é bem isto, tu entretensas. Tens aqui uma prenda, que é para ser o aniversário, é um aniversário, era por causa da tua família, foi o Benício que tu vestes. Eu, como tenho sido de educação, agradeço... Eu sei que tu agradeces, eu sei que tu agradeces. Agora vou mostrar isso aqui. Sim, sim, por favor, estamos curiosos. Abre com muito gosto. Não, mas tu não ficas aqui. Não, não, agora fica aqui o que eu quero dizer. Não, 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 agora fica aqui. Nós temos que pensar, abre, abre. Eu quero dizer, abre esse, abre esse. Muito obrigada, Paulo Fudre. Paulo Fudre, Paulo Fudre. Foi o maréga que mandou. Toma uma olhinha. Obrigado. Ah, sim senhora, está bem. Foi o tempo que passaste a rir do maréga. Isto é a prova. 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 Não, não, mostra, mostra. Eu não vou mostrar mais nada. Mas agora isto é a minha observação. Mostra, mostra. André, André, por favor. Não vais mostrar. Por veste humor. Por veste humor. Não, 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 não. Este é o escritorio. Isto, vai expor no teu escritório. Isto, vai expor no teu escritório. Ora, senhoras, vá. Ordem agora. Não, não pergas o humor, pá. Para que fique claro, nem vou tocar nisto, certo? Não vai. Não pergas o humor. Isto é para o teu escritório. Quando tu pões no teu escritório. Claro, está muito bom. Olha, é para. Olha como estás lindo ali. E aí